Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo, hoje estamos aqui no Shadow of the Colossus Vai ser o jogo grátis da Plus desse mês aí de março E hoje vamos pegar um troféu aqui chamado Benção do Nomad Ele vai estar à direita ali do mapa Vou tentar mostrar vocês aqui Então vamos nessa, só é seguir o vídeo aqui Chegamos aqui nessa floresta aqui Bem perto Você quando entrar na floresta já vai procurando a entrada direita Não, a entrada esquerda, sempre para a esquerda aqui Bem no canto aqui Vai ter um santuário aqui perto E a caverna que você tem que ir para achar o... É tipo um easter egg do... É um easter egg do Last Guardian Olha o santuário ali Então vem bem para a esquerda aqui Pelo canto Está nessa área aqui, onde é que eu estou olhando Está por aqui Vamos ver Achei Olha aqui, a caverna aqui Está exatamente aqui a caverna Só é você entrar Entrar na caverna ali Visualizar um barril E aí você vai Pegar esse troféu aí Olha o barril ali Que se usa muito no Last Guardian E aí você vai pegar esse troféu aí Olha o barril ali E é isso, valeu, falou e até mais Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí